Eles são os anti-crise Malvados põem o país de quatro e enfiam-nos em gris E o povo é que paga com essa malandriça Mas brada, tu não ouviste nada que eu disse Já lá se vão anos, a queda continua e nunca cessa É uma queda de direitos onde só o forte reina Mundo de preconceitos, miséria e falsidade Aqui não tens direitos, cometem atrocidades Jovem formado, certificado, arquivado Homem empenhado e o salário continua mago Desempregados vivem contando centavos Enquanto o rico vai roubando, não é dado como culpar Gente sem trabalho, soando pra caralho A corrupção ganha espaço e o governo não reage Miseros salários, pra quem tem um trabalho Enquanto o outro é milionário, o teu mundo é pequeno demais Acorda, há tanta riqueza no meio da crise Injustiça no país, vai atingindo o pito Tá na moda, ministro sem pasta, Jacor Henrico Virou presidente sem nunca ter aberto um livro Como é triste Tudo começa com contração entre 2013 e 2014 De uma dívida de mais de 800 milhões de dólares norte-americanos Junto a bancos estrangeiros Em setembro de 2013 surge uma notícia Dando conta que a Ematum é detida pelos serviços secretos E pelo Instituto de Gestão das Participações do Estado Enquanto o curso e vidas largas A tua vida anda em marcha ré Apenas confias no Jay-Z de Nazaré Bom funcionário, mal pago, todavia anda a pé Corrupto, mal criado, rodoquia, santa fé Sobem os preços, chegamos numa saia justa Impostos, violam bolsos, essa cena mais assusta É só mais shit lá no bairro, só mais shield Tubarrões, só malcrives e a população se frustra Não sabias que um dia regarias O jardim financeiro deles cheio de regalias Pagas impostos, eles pagam vadias Teu bolso sempre roto e o deles nevalias A dívida pública nos sepulta como nunca Os responsáveis estão em praias de barriga fora em sunga O país está uma espelunca E aqui se fala, já acabas com um cartucho na nuca O relatório da Kroll é desde que o indivíduo C Com posição C, admitiu que violou conscientemente as leis do orçamento Ao aprovar as garantias do governo para as empresas Proíndicos, ematum e mam Proíndicos, ematum e mam Já não está fácil suportar esta vida, cretina Cansei-me de orar a pedir-me o ala a Deus Vou tentar na setina Ah, yeah! Ah, ha, ha! 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 Ah, ha, ha!